são considerados de luxo, cheio dos detalhezinhos, Lincoln Buick Cadillac, caralho, olha o painel desse Lincoln, cara, Lincoln Navigator, é concorrente da Scalator, os dois são caríssimos, são os SUVs mais caros, mais de luxo que tem nos States, o Horse Reviver? é só você chegar perto e dá, se você tiver já aparece a opção de apertar, chega perto do cavalo, ah, então, eu não entendi qual é desse cara, quanto será que ele cobra para fazer isso, deve ser caríssimo, limpeza? é, porque esse cara faz uma limpeza aí de, ué, é, naquele carro lá, ele estimou umas 14, 15 horas, tem carro que ele perde 70 horas de trabalho, o cara cheia de detailing, detailing, quase todo carro, né, tipo, eu não entendi qual que é desse cara, não, se ele trabalha com isso, se faz esse final de semana, eu não sei, cara, eu não sei, toda vez que o cavalo cai, para mim é intuitivo, você tem o Horse Reviver, você não precisa baixar ele, você chega lá perto dele, aparece a opção ali do lado, aperte pelo botão para aplicar o Horse Reviver, vamos sair.